Aplausos 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 Olha Não é para pegar Não é levar para casa não Deixa ai Ele quer recolher o negócio ai Olha Olha A variação nossa está indo bem Sempre tem carro aqui entregando O pessoal das fábricas está trazendo os alimentos também para cá E O importante é que o pessoal ajude Se eu trouxer um quilo de arroz ou uma cesta básica Não importa O importante é ajudar, muita gente está passando fome Muita gente está passando fome Então a ideia é ajudar E não vai parar aqui não Vai continuar com essa campanha Cadê o Wellington O Caramelo O Caramelo também está organizando aqui Direção do sindicato Direção do sindicato Se empenhando nisso ai Entendeu Você trouxe uma cesta? Aqui Aí Coisa boa Coisa boa Agora a ideia é A gente está tomando todos os cuidados Os álcool ai Estão espalhados As pessoas se higienizando Então a gente fez um esquema Uma pessoa para o carro aqui deixa aqui E saindo uma outra saída aqui do sindicato Entendeu? Então está indo bem A direção do sindicato vai continuar fazendo essa luta ai Mas não para hoje não Vai continuar o mês todo e a gente vai estar avaliando O sindicato O sindicato não vai ter que brigar só para o salário A gente acabou com a fome nesse país É E esse país voltou a fazer campanha contra a fome Vocês fizeram muita campanha no passado Contra a fome mandando para o nordeste Mandando para outras regiões E hoje infelizmente A gente vê numa região rica como a nossa Pessoas passando fome Gente com caridade dizendo que está com fome Então é simbólico que você está aqui hoje Mas a categoria de fato se engajou na campanha Por isso que ela vai ser um sucesso Vai ser um recado para esses países Que a gente está fazendo aqui hoje Uma coisa grave Uma coisa grave Uma coisa grave é que A fome não é um fenômeno da natureza Esse país tem terra Tem capacidade de produção A gente provou que era possível Esse país tomar café Almoçar e jantar todos os dias Ou seja, não tem explicação A não ser a irresponsabilidade Das pessoas que governam o país Que o povo está passando fome Não tem explicação Países como o Brasil Poderia ter qualquer problema Até o Corinthians está ruim Mas não tem explicação Que o povo está passando fome No mesmo momento que eu me sinto alegre De poder contribuir Eu me sinto triste de saber Que o país do tamanho do Brasil Com a capacidade produtiva que tem o Brasil Com o conhecimento tecnológico Na agricultura que tem o Brasil Não precisava estar passando necessidades Não é por falta de produção É por falta de dinheiro Para as pessoas poderem comprar alimentos É lamentável Muito lamentável Saber que em 2012 O Brasil tinha saído do mapa da fome da ONU Isso E em 2021 Os trabalhadores estão Cumprindo com a sua tarefa de solidariedade Ajudando as pessoas Ajudando as pessoas Não é no Nordeste O Brasil é que a gente tanto briga Para que o pessoal possa sobreviver na pandemia Você viu que saiu lá sem cruzeiro Quanto que é caramelo? 10 reais 150 150 O cara compra o que? 5 pacotes de arroz Quanto? 5 pacotes de arroz E se ele tiver que comprar o feijão Como é que ele paga a conta de luz da água? O gás O gás Quanto está o gás? Como é que ele vai fazer a comida? Fala aí comigo Não vai fazer Não tem como 25% da cesta básica só dá para comprar o alfeio Parabéns 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 Obrigado, Fernando Obrigado, Jorge E aumentou a campanha Eu vou te falar o porquê também Eu não sei se você viu ontem Mas o São Paulo ganhou do Palmeiras mais uma vez Lá na casa do Palmeiras Ganhou de 1 a 0 Mais 10 Mais 10 Mais 10 A foto ali O país está tão bagunçado que o São Paulo está ganhando do Palmeiras Mais 10 Mais 10 Ali, a cesta ali ó É, vamos espalhar um pouquinho É, vamos espalhar um pouquinho É, vamos, vamos Espalhar um pouquinho Janja Põe o caramelo aqui ó Deixa eu pegar esse pedaço aí ó Esse caramelo é conhecido como docinho né Aqui, presidente É É, aí Oh, onde é o , o az kmêl Vai me comemos Comendo